Os caminhoneiros bloquearam a entrada da maior distribuidora de combustíveis de Goiânia e fecharam rodovias em diversos cantos do estado. Galera, tudo parado, só carro baixo, caminhão não passa, tudo parado. O novo método de reajuste de preço dos combustíveis foi adotado em julho do ano passado. O valor muda conforme a variação do petróleo no mercado internacional e o barril está em forte alta, assim como o dólar. Tem frete que a gente faz para não ficar parado mesmo, mas não compensa. Os caminhoneiros querem que o governo federal corte impostos dos combustíveis para amenizar o impacto desses reajustes diários para o consumidor final. Ideia que os donos de postos também defendem. O presidente do Sindiposto mostra que só do dia 6 de abril para cá, a gasolina subiu na fonte 43 centavos e o diesel 48. O governo teria que, nesse momento, fazer uma compensação com a redução dos impostos. Se ele reduziu os impostos nesse momento, ele poderia, o preço, ter diminuído o impacto desse aumento para o consumidor. Quem abastece no álcool, que vem direto da usina e não sofreu tantos reajustes, também paga a conta, mas de outras maneiras. Todo alimento necessita de transporte, né? E isso faz com que a cadeia sofra o aumento ou a redução em função do que é colocado. Praticamente todo alimento é transportado em caminhões. A maioria dos produtores tem frota própria e, de fato, precisa embutir o preço do combustível em tudo o que vende. Você tem a mão de obra, depois você tem o transporte, tudo isso é agregado, somado os custos de distribuição aqui dentro da cidade, no estado, em todas as regiões de abastecimento. E a matriz é óleo e diesel. Refletiu no óleo e diesel, refletirá no preço dos alimentos aos consumidores.